É isso aí rapaziada, vamos continuando então aqui com o nosso curso, tá certo? A gente já implementou aqui então, aqui a gente já implementou, opa, peraí, deixa eu só atualizar aqui. Nós já implementamos então aqui a nossa seleção, né, e o botão novo, perfeito, ok? Então o que nós vamos fazer agora? A gente vai implementar o gravar e o excluir, tá certo? É esses caras que a gente vai estar implementando, então vamos lá. Vamos implementar aqui o gravar, vocês vão ver que é extremamente simples aqui também, simplesmente aqui pegamos um scope, ponto aqui, sei lá, salvar, gravar, aí como vocês quiserem, né? Function, e aí é o seguinte, pra mim poder gravar então aqui a gente vai pegar aqui o nosso scope, né? Pergunto pra vocês pessoal, onde que nós vamos gravar? É no professor ou é nos professores? Pessoal, onde é que nós temos o nosso array? É no professores, então é aqui que eu vou gravar esse registro, ok? Na memória aqui, veja que é professores. O professor aqui, ele recebe que é um apenas professor, certo? Ele recebe um professor que foi selecionado, então onde é que eu vou gravar? Lá no professores, é nesse cara aqui que eu vou estar gravando, tá ok? Pra mim gravar, eu vou usar o push. Esse cara aqui então é o que é utilizado pra gente poder gravar. E aí, sempre utilizando o nosso garçom, né? O nosso scope, sempre utilizando ele. E aí que a gente vai, o que que nós vamos gravar? É o professor que foi selecionado, ou seja, quando eu seleciono um professor ou um novo registro, pra onde que vai os dados? Veja que aqui, se pegar aqui, ó, onde é que vai? Vai pra professor e-mail, vai pra professor fone, então é pro meu professor. Esse meu objeto é o professor que vai estar recebendo isso. Então, quem é que vai? É o meu professor. Ok? Ctrl S. Inclusive, depois que tu fizer isso, tu até pode chamar aqui, ó, o scope limpar campos. Pode vir aqui e chamar esse cara aqui, ó. Ou seja, porque depois que tu salvou, tu já pode mandar limpar esses campos. Tá certo? Vamos fazer um testezinho. Vamos ver aqui. Olha só, eu tenho que... Iniciei, né? Beleza. Então, vamos botar aqui o nosso código 4 aqui. Vai ser, então, giulianetsk, certo? Giulia, arroba, sei lá, ponto com. Certo? Vamos botar um telefone qualquer. Vamos gravar aqui. E, opa, não gravou. Ah, claro, gente, não chamou ele, né? Mente, esquina, rapaz, do céu, o que que é isso? Então, energyclick. Quando a gente der um clique aqui, a gente vai chamar o salvar, né? A gente criou, então, esse cara aqui. Agora sim, vamos lá. Beleza. O 4, giulianetsk, giuliarroba alguma coisa e qualquer coisa do telefone. Vamos salvar aqui. E, ah, que beleza. Olha só, pessoal, vejo que já temos aqui funcionando aqui, inclusive, o nosso botão aqui, gravar, certo? Então, isso aqui é... Olha só, tu tem o novo, certo? Que, no caso, é limpar campos, né? A gente tem o seleção aqui. Então, isso aqui é show de bola, ok? E a gente já implementou aqui o novo. Já implementamos o... Inclusive, aqui, se tu mandar alterar, pessoal, porque não é mais Gustavo... É Gustavo Nery Batista Neitsk. Nery Batista... Bom, vamos gravar aqui, certo? Olha só, vejo que agora ele alterou também. Ou seja, não é simplesmente gravar, tá? Ele vai gravar e vai alterar esses registros. É claro que, se eu mandar atualizar a minha página, ele atualiza e busca os dados novamente do que eu tenho aqui, porque é tudo coisa em memória. Então, ele inicializa esse meu angular aqui. Então, ele volta a pegar os dados que eu tinha antes, tá ok? Inclusive, eu vou botar aqui mais o da Julia, senão ela vai ver. Porque eu não botei o nome da minha filha aqui, daí ela vai ficar brava comigo. Então, deixa eu já botar aqui a quarta Julia Neitsk aqui também. Então, olha só. Deixa eu deixar assim mesmo. Aqui, ó. Tá aqui. Certo. Então, pessoal, o que falta fazer aqui? Nós já temos aqui nossos quatro, que alterando sempre, já vai salvar ele, gravar aqui. Certo? Show de bola. Então, agora falta a gente fazer o quê? Falta a gente implementar aqui a parte do excluir, né? Então, vamos lá, vamos implementar essa parte aqui da exclusão de registros. Então, vamos lá. Vamos vir aqui e vamos implementar. Bom, pessoal, para excluir aqui os registros, também é bem simples, tá? Vamos vir aqui já. De cara, scope.excluir. Ok? O que vai fazer também? Uma função, um function aqui. E aqui é o seguinte. A gente vai pegar aqui, ó. Sempre o nosso garçom, né? Pega o scope aqui. Certo? Vamos pegar aqui. Da onde que nós vamos excluir agora, pessoal? Também é daqui. É desse meu objeto aqui. Então, é do professores. Então, é professores. E aqui a gente vai mandar, então, excluir. Então, para excluir, a gente usa aqui o splice. Esse splice aqui, ele vai excluir. Então, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu já botar o ponto e verbo aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai ir lá. A gente vai pegar o nosso scope. Veja que é sempre ele, tá? Como a gente está trabalhando memória, a gente vai fazer dessa forma. Depois que a gente for trabalhar lá com o nosso back-end, daí vai ser um pouco diferente essa parte, tá ok? Mas tudo bem. A gente vai pegar aqui o professores aqui, novamente. E aí vem uma coisa que é importante. A gente vai dar aqui um index of, tá? Por quê? Porque eu posso ter, pessoal, eu posso ter, por exemplo, como resultado de uma pesquisa, mais de um registro. Então, se eu tiver mais de um registro, então o que ele faz? Ele exclui o primeiro que ele localizou naquele registro, tá certo? Então, nesse nosso caso aqui, não vou ter esse problema, porque eu sempre vou ter códigos diferentes, né? Mas se fosse uma outra situação, por exemplo, um cadastro de clientes, onde eu tivesse, fosse fazer alguma coisa de exclusão por código de cidade. Aí eu posso ter vários clientes com o mesmo código de cidade. Então, não é esse o nosso caso, mas assim ele já vai servir para as duas coisas. Então, o que a gente vai botar aqui? Scope, então. Agora sim, professor. Ou seja, um determinado professor, ou seja, é aquele professor que eu estou selecionado no momento, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Estou dizendo o seguinte, entre nesse meu array aqui de professores e exclua. Mas o que eu quero excluir? Eu quero que ele, então, localize nesse professor aqui, o professor que eu tenho selecionado, que eu estou indo neste momento. Ou seja, é esse cara aqui, por exemplo, Gustavo. Então, vai localizar esse cara aqui ali dentro. E caso ele retorne mais de um registro dessa seleção, esse foi o primeiro que ele encontrou. No nosso caso, ele sempre não vai ter esse problema de encontrar mais de um, porque às vezes são todos códigos diferentes. Mas, enfim, ele já estará prontinho aqui. E aí, depois que ele fez isso, a gente já pode também mandar limpar os campos aqui, né? Tá certo? Então, vamos lá? Vamos atualizar aqui. Então, vamos pegar aqui. Eu estava aqui. Vamos excluir. Certo? E eu, novamente, com um baita de boca aberta, esqueci de botar aqui o ng-click, né? Então, a gente está falando, falando, e às vezes não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Mulher, ela faz quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. O homem já é mais complicado isso. Mas é rapidinho, né? Lisiane. Excluir. Ah lá, você foi a Lisiane. Gustavo. Não tem mais Gustavo. Júlia. Não tem mais Júlia. Certo? Então, pessoal, é show de bola. Claro que você atualiza aqui. Ele já volta aqui ao normal. Tá certo? Pegou o Gustavo aqui, excluiu, já volta ao normal. Tá certo, pessoal? Então, está tudo funcionando. Vou botar aqui agora o 5 aqui. Meu pai, Selvino Nesk. Selvino, arroba alguma coisa. Beleza. Vamos salvar aqui. Show de bola. Então, temos aqui mais dois registros aqui. Mais dois botões aqui. Funcionam perfeitamente. Gravar e excluir. Um grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau.